Neste sábado, 8 de agosto, a partir das 9 da noite, tem Flash! Sábado Flash, na Arena KFC! Os DJs do canal DJ tocando os hits dos anos 70, 80 e 90! O melhor do Flashback, Flash House, Flash Dance, Disco e muito mais! Venha curtir e concorra a um curso de DJ da DJ Band! Sábado Flash, na Arena KFC! Rua Masato, Minsaua 201, Itaquera! Travessa da Avenida Jaco Pêssego, próximo ao Carrefour! Informações acesse sábadoflash.com.br ou ligue 2524-1868! Sábado Flash, próximo sábado, dia 8 de agosto, a partir das 9 da noite! Esperamos você! E aí E aí E aí